Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu fico sozinho esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Bora, piscininha! Sobe o povão chegando, cansado do mal vivo! É dois pra lá, é dois pra cá, é tudo ao vivo Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas que faltam Tá faltando paletó O sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Tá bonita! Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu fico sozinho esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quem sabe pra cantar comigo? Viva aí, ó! Quando mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas que faltam Tá faltando paletó O sapato e a gravata Ô, 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 ô Gabriela Tá bonito! Quanto mais as coisas sonham Mais amor eu tenho dela Vamos balançar, vizinha! Doutor vinha piscurindo os teclados Tocando tudo ao vivo no teclado Não é play não, viu? Ha, 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 ha É só nós ver quem sabe fazer o trem, ó Calma, calma, calma Pedir pra parar Parou Beleza! Uh! Ô, 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 ô E essa música vai pro meu parceiro Cleito CGR Diretamente de Arinos Minas Gerais Soberanos, Nutrições, Animais Ligue pro homem 0, 38, 9, 9, 9, 23, 24, 04 Cleito CGR Ao vivo! Uh! Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou pegar você Simão! Pode acreditar, meu amor Apesar desta distância Não consigo te esquecer Esqueço de... Ei, Tuneão! Uh! Pode acreditar Que eu vou Mas sou um tal Do ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Todo mundo ia falar Ti, ti, ti Ti, ti, ti Não se meter em minhas brigas Ti, ti, ti Ti, ti, ti Mas eu quero te notar Mas sou um tal Do ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Não se meter em mim Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, ti, ti Mas eu quero te notar Vamos balançar Apertindo o sax ao vivo Oferecimento Plasmo Hotel Onde você dorme com a noite de qualidade Rio Hotel, Irucuia Plasmo Hotel Recomendo Pode arrumar as suas malas Hoje eu vou pegar você Pode acreditar Meu amor Apesar desta distância Não consigo te esquecer Tá bonito, tá bonito Pode acreditar Que eu vou Mas sou um tal Do ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Todo mundo ia falar Ti, ti, ti Ti, ti, ti Não se meter em minhas brigas Ti, ti, ti Ti, ti, ti Mas eu quero te notar Mas sou um tal Do ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Não se meter em minhas Ti, 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 ti Mas eu quero te E o povão chegando ao vivo Chega pra cá Um alusão pra todos os paredões de som Que toca jipe no povão Ao vivo E o povão graça Chega só o chupaco Tchau, 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 tchau Valeu! Uh! Quero dizer pra você O amor que eu te dei Só você pode ter Você é a linda paixão Eu te dou meu coração Pra você, meu amor Como é que é? Vocês! Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Todo mundo dança no salão, vai! Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu Nos teclados do clipe, escolinha! Eu sou o jipim do forró Escolhi essa canção pra conquistar seu coração Você é o coração do prazer Eu não vivo sem você Meu amor, meu amor, meu bem querer Comigo vocês cantam assim, ó Tchu, 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 tchu Tchu, 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 tchu E o salão tá lotado, só no tchu, tchu, tchu Olha, ele aí, ó Beleza! Chega pra cá, chega pra cá E vai, e vai E é jipim do forró ao vivo Segura esse sax, Betinho! O avinhozinho, o danadinho vai balançar Balança, mas não cai Ninguém pode parar O avinhozinho, o danadinho vai balançar Balança, mas não cai Ninguém pode parar O avinhozinho, o danadinho vai balançar Balança, mas não cai Ninguém pode parar O avinhozinho, o danadinho vai balançar Balança, mas não cai Ninguém pode parar Avinhozinho, avinhozinho, avinhozinho vai Todo mundo dançando Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho vai Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Chama no teclado, pescoiro Dove a pesco-linhos teclados, tudo ao vivo Parece play, né bicho? Mas não é? Aliata, quem é que sabe? Vamos lá, Will. Vamos lá, Will. Vamos lá, Will. Vamos lá, Will. Vai, Will. Vamos lá, 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 Will. Vai, Will. Vamos lá, Will. Vamos lá, Will. Vamos lá, Will. Já começou, Will. Vamos lá, Will. Vamos lá, Will. Vai, Will. Vamos lá, Will. Vai, Will. Vamos lá, Will. Vamos lá, Will. Vai, Will. Vamos lá, Will. Vai, Will. Vai, Will. Vamos lá, Will. Chega mais, chega mais, vamos lá pro fogo E quem é que balança o fogo? Olha que todo mundo mexe E todo mundo mexe, e todo mundo mexe E a porrada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, fazia pra cima E quem é que balança o fogo? E todo mundo mexe Olha que todo mundo mexe, e todo mundo mexe E a porrada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Meu patrão é Rielto Shopka Doblou Shopka, só toca jipi no forró Como é que é, Rielto? Como é que é? Aumenta o som, aumenta o som, vai Eu tô falando de Doblou Shopka Riquinho aqui, balanço, foda E todo mundo mexe, e todo mundo mexe, e todo mundo mexe A porrada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quando piscina e toca, a galera perde mais Todo mundo dança, a galera, como é que é? E a porrada é bem segura, eu vou mostrar como é que faz Ó o gravão, ó o gravão, ó E quando o Betinho sobra, a galera perde mais Ó o gravão, 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 ó o grav Vamos alançar Tem a champinho do farró ao vivo Agora se quem quiser contratar o show Só ligar 038-998-144012 É o telefone do seu sério Valeu! Bora mais uma que é sucesso assim, ó Rasga! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela De novo! Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Oh, oh, oh Sei que eu não valo nada Ai, ui, e oi Vai rolar a briga Ui, ai, quando eu chegar lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho da ela Eu chamo ela Eu chamo ela de benzim Ripinho do forró Ao vivo Chega pra cá Chega pra cá Os paredões Só tocam Ripinho do forró Um abração pra todos Prefeitura do Estado de Minas Gerais Contrato show de Ripinho do forró Que ao vivo é diferente Diferentes iguais, hein? Calma Ela não larga eu E eu não largo ela Chega pra cá Ela não larga eu Ui, ai Eu não largo ela Ai, ui E quando chega lá em casa Ui, ai Eu vou fazer amor com ela Ai, ui E quando chega lá em casa Ui, ai Eu vou fazer Agora de novo Barrochinha, vai Ela não larga eu Ui, ai Eu não largo ela Ai, ui Ela não larga eu Ui, ai Eu não largo ela Ai, ui E quando chega lá em casa Ui, ai Eu vou fazer amor com ela Ai, ui E quando chega Olha como é que é Ai, ui Eu vou fazer amor com ela Agora vem de gostosinho Gostosinho assim, ó Na boca da minha mulher Ó, ó, ó Sei que eu não valo nada Ai, ui E hoje vai rolar a briga Ui, ai E quando eu chegar lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho da ela Eu chamo ela de vizinho Ela vem me dar um beijinho Um abraço Chega pra cá Você, você Tchau, tchau Ela larga eu Ai E eu não largo ela Ela não larga eu Ui Ai, eu não largo ela Ai, ui E quando chega lá em casa Ui Ai, vou fazer amor com ela Ai, ui E quando chega lá em casa Ui Ai, vou fazer amor com ela Chama 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 E os paredões de som Tocando jipi no porral Vou balançar Vou balançar Tem que ter uma manha no profissional Vê se não tiver manha Ha, ha, ha Tem que ter uma ajuda no profissional Chama na bota Chama na bota Manha não entra não Alô, Danilo E os paredões de Brasília Um abraço pra você, meu garoto Valeu Uh Bora balançar Bora balançar Como é que é? Chicota, chicota Uh Doga piscuindo os teclados Homem é fera, homem é bom Olha Fui no forró Tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha pelos cantos E foi dançando o forró do miudim Mas de repente Ovo cochichado E no agarrado O velhinho dizia assim Tu tá querendo E tá gostando Tu quer o véio, né? E tá dozinha, né? E vem com o véi Pois quer o véio Porque sabe que tem o que dinheiro Tu tá querendo E tá gostando Tu quer o véio, né? E tá dozinha, né? E vem com o véio Pois quer o véio Porque sabe que ele tem Ha, 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 ha O véi pegou uma novinha pelos cantos E foi dançando fora do meio de Itagostoso E de repente foi um cochichado E um agarrado velho e dizia assim Tu tá querendo tá? E tá gostando tá? Tocando véi, né? E tá doidinha, né? E vem com véi, eu tô gostando de ver piscuindo, pô, vão chegando, ó Tu tá querendo tá? E tá gostando tá? Tocando véi, né? E tá doidinha, né? E vem com véi, você quer o véi, porque... Mais uma vez pra mim que legal assim, ó Tu tá querendo tá? E tá gostando tá? Tocando véi, né? E tá doidinha, né? E vem com véi, você quer o véi, porque sabe que ele tem É, descobriu uma coisa que ninguém descobriu Sabe o que que foi? Nada Câmara boa, câmara boa, câmara boa Bora balançar, sacacou! Boa balançar, salão, lotado, chicote, salão Sabe, Betinho, no sax, ao vivo! Com você, com você, Betinho, vai! Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as ovinhas E patrocina suas cão em alto mar A mulherada de Vicky puxando E viu deitar puxando foto nessa rede social E a de manhã de vaqueira ela é na zona Quem vê de longe pensando que ela é dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que paga é o cabeça branca Mas a novinha na hora da selfie E junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que paga é o cabeça branca Mas a novinha na hora da selfie E junto com as amigo coroa nunca aparece Bora balançar comigo assim, ó! Bora balançar, bora balançar! E o salão já tá lota! Vou balançar! Assim, ó! Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda é esse jeito E o manhozão Safado e gostoso Falam de pim endormescer Esse é o jeito que você faz Esse jeito A gente se apaixona Fica louco pra te ter Menina linda Você tem um jeito bom Tem um jeito bom Tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Bora balançar ao vivo! E o salão tá lotado, viu? Isso! Você tem um jeito bom, viu? Bora balançar! Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Que maravilha, vocês aí, ó! Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Joga lá, pega lá, piscina! Nesse órgão mais apaixonado E a Gipinho do Farrão ao vivo Estará, estará! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto Juntinho da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Lima, é esse É esse Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Pode esquecer, vamos eu! Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Vocês Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito Agora quero ver vocês cantar comigo no salão Todo mundo assim, ó Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito gritando te amo Tá bonito, tá bonito Tá acontecendo uma briga ali, ó De trás do palco, de trás do palco Atenção, polícia militar Atenção, polícia militar Ei, atenção, polícia militar Uma briga de trás do palco ali, por favor Essa vai pro grupo de Ambrós Amigo de Betinho Sacks Bora balançar Essa vai pra galera da bebedeira Viu o pessoal que tá tomando cerveja No boteco da balsa aí, ó Curtindo no Namaroff Betinho do Sacks Salvei, vamo Betinho Bota no doze Arrebentei, arrebentei, vai Aumenta O amor de primavera Tá bonito Não tem mina no verão No outono ele floresce Tô gostando de ver No inverno é só paixão O amor é igual Ai É luz da escuridão Mas traz de volta A alegria Onde existe solidão Mas traz de volta A alegria Onde existe solidão Quem sabe pode cantar com o chip O porro assim, ó Bora mais um aqui é tudo ao vivo E comigo é assim No saxo mais apaixonado Betinho do saxo, Alvio, solo Bora, mais um assim Chega pra cá, chega pra cá Hoje eu vou à sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Tá bonito O mudão de solidão Juro que me arrependi Falta você perturbar Não aguenta essa saudade Esse amor vai me matar Sou um pássaro que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos E eu já procurei abrigo Tá legal Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Tá legal Se você ama, perdoa No saxo mais apaixonado Vai Betinho, vai Betinho Oferecimento Hotel Plasma Hotel Urrucu e Minas Gerais Onde você dorme com o bofoto Acorda com o bofoto Temos café da manhã, viu galera Oferecimento Betinho Vivo Falouzão, meu primo Preto caporra Paredão do jacaré Que toca o jipiro forró Bora balançar Arrocha Betinho do sax Olha, o cabo é bom, hein Doce, doce como mel Só pra esse sax, Betinho O sax do homem conversa, hein Chega pra cá, chega pra cá E no toque da sabomba No puxado desse fole Que sabe dança Quem não sabe só balança No toque da sabomba No puxado desse fole Que sabe dança Quem não sabe só balança E eu grudado na cintura dela Dançando aqui com ela Dançando se varar E o povão Que não dança No meio do salão E no toque da sabomba No puxado desse fole Que sabe dança Quem não sabe só balança No toque da sabomba No puxado desse fole Que sabe dança Quem não sabe só balança Vão balançar, vão balançar E é jipinho do fan rock ao vivo Gostei do fanCDEON 998144203038 Minas Gerais Um alusão pra galera Da Construzoso em Buriti, Minas Gerais Alô Vinilson, chega pra cá Curtindo jipinho pra rock Ao vivo Segura abertinho E a galera gosta, viu, bicho? Chega pra cá, chega mais, chega mais Em Buriti, Minas Gerais, viu? Jeito de menina, corpo de mulher Tudo proibido, todo homem quer Doce do pecado e atentoadão Abelho feito febre, venenando o coração Sonho acordado, beijo em seu corpo Todo o meu conforto e me dá prazer Água cristalina que mata a minha sede E com muitas vezes eu quero beber Loucura dos meus sonhos, bicho de emoções Como é que é, ô filho? Vem dar outra chance pra esse coração Loucura dos meus sonhos, bicho de emoções Eu quero que eu peça dançando Vem dar outra chance pra esse coração Bora balançar, bora balançar Peça das caras valgadas aí, tudo ao vivo Vamos balançar, vamos balançar Meu parceiro Lucas Figueiredo da Cross Savelinho Cross, detonando tudo em pintor Meu amigo, meu parceiro Maluca, esse é os brabo, hein? Só toca de pino, porró Bora mais uma, quer sucesso, Betinho? Betinho do saco ao vivo O salão já tá cheio, bicho É bom, é bom, demais Remexindo a ré pra frente Remexindo a ré pra trás Tem uma coisa tão gostosa nessa vida Eu vou dizer agora mesmo pra você Que só é pouco que me faz acompanhar Que realmente sabe fazer Tem uma coisa tão gostosa nessa vida Eu vou dizer agora mesmo pra você Que só é pouco que me faz acompanhar Que realmente sabe fazer É bom, é bom, demais Remexindo a ré pra frente Remexindo a ré pra trás É bom, é bom, demais, remexendo a ré pra frente, remexendo a ré pra trás É bom, é bom, demais, remexendo a ré pra trás É bom, é bom, demais, remexendo a ré pra frente, remexendo a ré pra trás Segura! Oi! Essa vai pra as comitivas de Carlos Valgada, viu? Viu lá? Falou DJ Davi, diretamente de Uruan de Mino, um abraço pra você, meu patrão Só toca Gipino Forró E comigo é assim, ó Oi! Valeu, gente! Tô indo embora já Valeu, gente! Vamos fazer a saideira aqui, viu? É, agradecimento a todos vocês que marcaram o presente nesse show lindo e maravilhoso De Gipino Forró, viu? Casa cheia, onde passa, ninguém fica parado Alô, DJ Davi, Uruan de Mino, aquele abraço, meu patrão Tchau galera, chegou a hora Não queria ir embora não, mas Infelizmente tem bugue, né? Uu! Tchau galera, chegou a hora Tchau galera, já vou embora Gostei de vocês e tenho que despedir Quem sabe um dia voltarei aqui Tchau galera, chegou a hora Tchau galera, já vou embora Um abraço pra toda a galera aí, viu? Um abração pros meus músculos Douglas Piscurinha, o Betinho do sax Tamo junto, onde nós passa é sucesso No sax mais apaixonado Betinho ao vivo Um abração aí pra todas as prefeituras que contratou o show de Gipino Forró Um abraço pra esse prefeitão arrochado Obrigado a todos os contratantes Que leva o show de Gipino Forró E assado, que é animado, não pede com nada Isso E agora eu quero divulgar pra vocês o meu tecladista Douglas Piscurinha Chama na catraca, Douglas, vai Ó, o homem é fera, hein? É tudo ao vivo, não é play não, hein? Olha, calma Isso Obrigado Polícia Militar Obrigado Prefeito, Prefeito Obrigado a todos vocês Tchau galera Chegou a hora Tchau, tchau gente Fica todo mundo com Deus E até a próxima, se Deus quiser Uh! Tchau, tchau gente 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 Tchau, tchau Tchau, tchau gente 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau